Nossa, eu passei tão mal nessa semana Como vocês sabem aí que eu já comentei por cima Desde quando eu tive meu surto psicótico, que acho que vai fazer um ano e meio Eu comecei a passar no psiquiatra e eu fui diagnosticada, né, com um transtorno lá Eu não falo muito a fundo, porque como o diagnóstico é clínico Por mais que ele já tenha me diagnosticado, eu acredito que a gente ainda pode mudar isso Mudar sim, ter 100% de certeza, digamos assim Mas um dos transtornos que eu tenho E isso é fato, porque foi diagnosticado em exame Que é um que dá pra diagnosticar exame, que é um transtorno disfórico pré-menstrual E esse transtorno nada mais é do que uma TPM muito, muito, muito além do comum Tem medicação pra isso, não é uma coisa simples, né E aí o que aconteceu? Esse monte de coisa aí, né, que vocês viram, né Entraram na minha casa, o meu canal foi desativado por 15 dias Sem motivo lógico nenhum E isso é o que dá mais raiva, sabe? O fato de você não ter como recorrer ou então debater, enfim E o YouTube é a minha ferramenta de trabalho, né gente? Como é que fica assim? Então eu fiquei aí desesperada No ano passado, eu e minha mãe, como vocês sabem aí A gente sofreu um sequestro relâmpago, né, seguido de assalto A gente foi sequestrada, ficamos na mão dos sequestradores por cerca de duas horas Uma pressão psicológica e tal E depois entraram na minha casa e levaram tudo que dava pra levar, né? E por mais que eu tenha passado super bem pela situação Fiquei um pouco nervosa depois que passou, que a ficha caiu Só que eu me resolvi bem E por mais que eu ache que eu tenha passado muito bem pela situação O fato é que depois a gente percebe que a gente não passou bem pela situação Eu tô cheirando muito esse negócio aqui Gente, tá fresco, mas tô com um negócio na minha cabeça Esse negócio de ter entrado na minha casa Eu acredito que foi um gatilho mental Pra tudo que aconteceu Que eu e minha mãe passamos Que até então eu achei que eu tinha superado numa boa Só que depois desse ocorrido Ter entrado na minha casa e tal Eu percebi que não E aí coincidiu com eu ter Ficado duas semanas sem postar no YouTube E coincidiu também De eu estar pra ficar de chico Ou seja, tinha um transtorno disfórico pré-menstrual No meio disso tudo Pra terminar de acabar com a vida, entendeu? Aí, gente, minha coluna travou Tive diarreia Tive vômito Essa madrugada mesmo eu passei vomitando Eu não tô com virose, não tô com nada Eu sei que é tudo coisa da cabeça, entendeu? E logo depois que entraram na minha casa E que eu percebi que eu tava meio fora de mim Porque eu até saí lá da minha casa Depois eu fui na loja da minha irmã encontrar com ela E eu causei, causei com ela sem motivo nenhum E aí eu peguei e percebi Nossa, tem alguma coisa errada aqui Minha cabecinha tá um pouco esquisita Então eu aumentei a dosagem do meu remédio O meu remedinho de louca, né? Mas eu tenho autonomia pra fazer isso Depois de um ano me medicando O médico falou Quando você estiver perto de ficar menstruada Quando acontecer alguma coisa pontual na sua vida Você tem autonomia pra aumentar a sua medicação E até não sei quantos por cento Pra você conseguir passar por isso numa boa Até porque a minha mente não funciona Como de uma cabeça normal, né? De uma cabeça dentro dos padrões Então eu tenho uma tendência A passar pelos problemas E enfrentar os problemas de uma forma diferente Do que a maioria das pessoas E isso acontece com todo mundo Que tem algum tipo de transtorno Que seja em decorrência do estresse Que seja em decorrência de não estar tudo bem Eu tive diarreia Eu vomitei E eu travei minha coluna Fiquei com a minha coluna travada uns três dias Com muita dor e tal Tive que cancelar trabalho e tudo E aí um desses dias Eu peguei pra se eu vou fazer uma comida bem saudável Pra mim, uma comida bem forte Uma comida boa E eu decidi fazer uma canja Que é isso aqui, ó Que eu tô guardando agora em fotos pra congelar Aí eu fiz essa canja O Juan tava aqui comigo Ela tava tão gostosa E aí eu tomei dois bols dela Vomitei tudo depois Mesmo ela estando gostosa Mesmo ela estando uma delícia Me deu um revertério, entendeu? Mas sabe quando fica aquela memória? Então eu tô congelando aqui E eu sei que eu mesma não vou conseguir comer Mas eu tô congelando pra minha irmã E pro Juan Que situação Que coisa difícil E eu gosto de falar sobre isso com vocês Porque toda vez que eu falo sobre isso Eu recebo muitas mensagens De muitas pessoas Falando que passam pelo mesmo problema, né? Pessoas que têm ansiedade Pessoas que têm depressão Que são doenças comuns, né? Porém, não é todo mundo que tem Muito pelo contrário A minoria das pessoas tem O meu caso não é nem ansiedade Nem depressão Inclusive, estatisticamente É um número muito baixo De pessoas Que sofrem dessas doenças mentais Só que por conta, né? Da banalização Das doenças Você vê muita gente falando Ai, eu tenho depressão Ai, eu tenho ansiedade E muitas vezes As próprias pessoas Se autodiagnosticaram Não sei se elas acham bonito Falar que tem isso Tem gente que perde Alguém querido E fala Nossa, eu tô com depressão Tristeza profunda Você ficar muito eufórico Com alguma coisa que vai acontecer Você ficar nervoso Você ter alguma crise de ansiedade Alguma coisa assim Não significa que você seja depressivo Ou que você tenha ansiedade Porque são doenças sérias A gente não pode banalizar Não é porque você tá numa fase difícil da sua vida E nessa fase difícil da sua vida Você tá muito triste Você não consegue levantar da cama Você não consegue socializar Isso significa que você tenha depressão Sim, você vai precisar de ajuda Sim, você vai precisar de um colo Sim, você vai precisar de pessoas Você tá te apoiando Mas senão você nem vê que você seja doente Doente é uma coisa muito mais séria A pessoa doente Às vezes Ela passa por um momento muito difícil Muito difícil E ela não se importa Ou então Ela tá num momento muito bom E ela tá triste Isso sim É uma doença Entendeu? E ansiedade também Não é aquela pessoa que é ansiosa Tem gente que pensa que ansiedade É aquela pessoa que não consegue dormir Porque tá esperando muito pra acontecer alguma coisa Ela fez uma entrevista de emprego Ela prestou o vestibular E ela tá muito eufórica esperando um resultado Ou então ela vai viajar E ela passa uma semana sem conseguir dormir Aí a pessoa já acha que ela tem ansiedade Quem tem ansiedade É uma pessoa que enxerga tudo pelo lado negativo É uma pessoa que Ela acabou de pegar um cachorro E ela passa dias chorando A morte desse cachorro Porque ela já sabe, né? Isso é óbvio que o cachorro vai morrer antes dela Porque o cachorro vive 12, 15 anos Ansiedade é isso É ver tudo pelo lado negativo Ansiedade é você ter um pai Com uma saúde maravilhosa E você ficar achando que ele vai morrer a qualquer momento Ansiedade é o seu melhor amigo Pegar um avião E você achar que o avião vai cair Ansiedade é isso Ansiedade não é estar ansioso É igual bipolaridade, né? Já falei sobre isso com vocês aqui no canal Já falei, inclusive, que é uma suspeita que o médico tem É que eu sou bipolar A bipolaridade não é aquela pessoa que muda de humor O tempo todo Que de manhã tá feliz e de noite tá triste Pode ser isso também Só que o buraco é muito mais embaixo Entendeu? Tem características de personalidade Tem pessoas que como característica de personalidade é bipolar Tem pessoas que como característica de personalidade é ansioso E tem a doença A bipolaridade é uma pessoa que tipo Ela vai passar muitas vezes uma semana inteira Dormindo duas horas por dia E ela vai ficar muito bem Ela vai fazer o dia dela ter 30 horas Porque ela vai fazer um milhão de coisas Durante essa uma semana Quando ela tá no lado da mania, né? Bipolaridade são dois lados Ela vai passar essa uma semana bebendo muito Ela vai passar essa uma semana curtindo muito Falando muito Fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo Tudo Ela vai estar feliz O mundo pode cair Um passarinho pode cagar na cabeça dela Que ela vai dar risada disso E quando ela estiver no outro lado Ela vai dormir demais Ela não vai conseguir levantar da cama Não vai conseguir lavar uma louça Ela pode ganhar na loteria Que ela não vai ficar tão feliz Ela vai fazer... Entendeu? Você entende que é uma coisa muito mais grave Muito mais difícil de ser explicada Por isso que o diagnóstico não é tão simples Mas infelizmente nós temos muitos médicos, né? Que se formam Mas que são incapazes Igual qualquer profissão Igual engenheiro Igual advogado Tem muitos médicos que são incapazes Então eles nem analisam o paciente direito E já saem dando diagnóstico E dando medicação Do mesmo jeito que tem psicólogos Ou terapeutas Que não tem autonomia De dar tal medicação Ou de dar tal diagnóstico O certo é ser encaminhado Para um médico, né? Vou dar um exemplo, tá? Estatisticamente Existem 4% De pessoas Que tem borderline E aí você pega e vê essa estatística 4% É pouco Realmente Doenças tem que ser pouco Não é para ter a maioria das pessoas doentes A maioria das pessoas tem que ser saudáveis Mas por que que eu, por exemplo Ao meu redor Converso com uma Converso com outra Converso com outra Converso com outra Converso com outra E eu vejo que eu vejo que ao meu redor Por que que estatisticamente Gente, pessoas com depressão É uma porcentagem X Mas você toda vez Numa roda de amigos Você vê alguém falando Eu tive depressão Ou então Eu tive ansiedade Não é eu tive Gente, é uma doença Ela pode ser desencadeada Em algum momento da sua vida E você vai precisar de tratamento Para o resto da sua vida Pode chegar um momento Que você pode ter alta Só que você é uma pessoa Que você tem a depressão E ela pode ser desencadeada A qualquer momento Não é que você vai ficar com depressão Só quando o seu pai morrer Quando a sua mãe morrer Quando o seu cachorro morrer Quando você perder o emprego Isso não é depressão Isso é tristeza Tristeza a gente passa na vida A gente é triste A gente é feliz Então procure sempre bons médicos Para você ter um bom diagnóstico Eu vou há um ano e meio No mesmo psiquiatra Desde quando eu tive O surto psicótico E ainda assim Eu não desisti Ainda assim Eu cogito a possibilidade De eu ir em outros psiquiatras E eu ter outros diagnósticos E ele mesmo já falou para mim Então eu quero deixar bem claro Que eu tenho a suspeita E tudo indica Que você tem esse transtorno Porém Precisamos continuar Você tem que continuar vindo Você tem que continuar Tive já Três meses de alta Depois quatro meses de alta Cinco meses de alta Então ele também já não é um médico Que você percebe Que ele não quer ficar sugando o meu dinheiro Você entendeu? Porque ele podia falar Que era para eu ir lá todo mês Não podia Mas não falou Do mesmo jeito que no começo Eu precisei ir lá uma vez por semana Durante um mês Chegou uma hora Que eu posso ficar seis meses sem ir nele E está tudo bem É uma coisa que ele sempre fala para mim Você tem que estar se entendendo Se você tomou o remédio E ele está te fazendo bem Durante esses meses De repente você começa a ficar mal Mesmo tomando remédio Então De repente Seu diagnóstico não esteja certo De repente a medicação não esteja certa E outra coisa também Que eu acho um absurdo Um irmão de um amigo meu Ele é diagnosticado com depressão E o dele realmente é Realmente eu acredito Pelas coisas que eu ouço Ele está num momento muito bom da vida E ele não consegue sair da cama Ele tem tudo para estar bem Mas ele não está bem Ele não teve nenhum gatilho Ele não teve nenhuma perda Não teve nada disso Então tanto o médico diagnosticou Quanto a família toda concorda É uma coisa que As pessoas que estão ao seu redor Tem que saber Identificar também E aí ele tem a medicação para tomar Ele é uma pessoa doente E está tudo bem Eu tenho hipotireoidismo Por exemplo Eu tenho que tomar remédio todos os dias Para o meu hipotireoidismo Quando eu fui diagnosticada Com o meu transtorno Eu tenho que tomar remédio Todo dia para esse transtorno E está tudo bem E aí que essa pessoa Não toma Simplesmente não toma Isso é uma outra coisa Que eu acho um absurdo Você ser diagnosticado Com alguma doença E você não se cuidar Sabe Isso é um absurdo Eu tinha uma amiga Um tempo atrás Que ela tinha também O hipotireoidismo E o hipotireoidismo A gente sabe o que acontece Se a gente não dá a medicação certa A gente engorda Mesmo tomando certo A gente ainda pode engordar Você fica com o cabelo mais ralo São muitas coisas E essa minha amiga Ela simplesmente não tomava os remédios Ela passava uma semana sem tomar Tomava em horário errado Não tomava em jejum Ela era quase careca Ela era super gordinha E aí eu vi ela reclamando para mim Ai eu estou gordinha Eu vou de uma nutricionista Ai meu cabelo está caindo Vou na dermatologista Não adianta O problema dela é o hipotireoidismo Cuida do seu hipotireoidismo Como você deve cuidar Que é tomando remédio todos os dias Da sua vida Por causa da sua vida E os outros problemas Vão ser solucionados Como consequência Entendeu? Então assim Você vê Que tem muita gente também Que se aproveita De um diagnóstico Para jogar a culpa toda Nesse diagnóstico Eu tenho o meu transtorno Quando eu percebi Que eu tive um gatilho Que ia dar ruim para mim Que foi terem entrado na minha casa Que foi meu canal no Youtube Que está sendo bloqueado Eu percebi Que isso foi um gatilho Olha como a cabeça De uma pessoa Doente Não funciona tão bem Quando eu Sofri o sequestro relâmpago Eu fiquei Relativamente bem Para quem passou Por toda aquela situação E agora Que entraram na minha casa Que eu sequer estava na minha casa Que eles sequer roubaram Coisa de valor Eu fiquei mal Não dá para entender Mas como eu percebi Que alguma coisa Ia dar de errado Porque eu Eu surtei com a minha irmã Eu fiquei estressada com ela Xinguei ela Sem motivo nenhum Eu mesma Já peguei a minha dosagem Da minha medicação E aumentei um pouquinho Por que eu fiz isso? Porque o meu médico Me deu autonomia para isso E porque o meu médico Me deu receita para isso Caso eu necessitar A gente não está falando aqui De pessoas loucas Que rasgam dinheiro E que comem bosta De pessoas que precisam De camisa de força A gente não está falando disso A gente está falando de pessoas Que tem alguns problemas Que é uma ansiedade Que é uma depressão Que é uma bipolaridade Que é uma borderline Enfim, várias coisas São várias coisas que tem Mas são pessoas normais E vocês veem aí Eu sou normal Vocês provavelmente Tem algum amigo Que tem depressão Que é normal Nós somos normais Nós temos consciência Nós somos inteligentes Nós somos normais Normais Então eu não entendo Como a pessoa Ela pode ser diagnosticada Com alguma dessas coisas Ser normal E se recusar Fazer um tratamento Então você vê Que tem muita teimosia Também no meio disso tudo Enfim, gente Era só isso Que eu queria falar Eu acho que São coisas relevantes Tem seguidor minha Que não tem um amigo Para conversar Às vezes Não tem uma família Para apoiar Às vezes Vai num médico E desacredita desse médico Porque tem muito médico ruim Fica preguiça De procurar outro médico Então às vezes Conversar assim Comigo Porque a gente está conversando Por mais que eu esteja ouvindo vocês Eu imagino como se eu estivesse ouvindo Tanto é que eu mesma Vou falando as coisas E vou respondendo eu mesma Então a ideia desse vídeo É realmente ajudar Procure um diagnóstico certo Não tome medicação Se você realmente não for doente Se você for doente Não deixe de tomar a medicação Não ache que você é doente Porque você está triste Porque você está num momento difícil Da sua vida Porque se você achar Que você é doente Você vai acreditar naquilo E você vai ficar doente Entendeu? A nossa cabeça manda em tudo Então se você botar na sua cabeça A pessoa saudável Botou na sua cabeça Que você tem depressão Meu filho você vai ter Não é assim tão simples Mas você vai ter todos os sintomas Sim Você vai ficar numa cama Você vai ficar sem tomar banho Dentro das nossas loucuras Tente se apegar Ao seu lado inteligente Ao seu lado de bom discernimento Então é isso Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri